Música O Festival Folclórico do Amazonas ainda não tem data para ser realizado, mas as 84 agremiações aptas a participar do festival já podem receber o apoio financeiro da Prefeitura de Manaus através do edital lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismos e Eventos a Manaus Cult. O certame vai estar disponível até o dia 26 de junho. Pelo edital, os grupos folclóricos são divididos por categoria. Na categoria bronze, 27 grupos folclóricos vão ser contemplados com R$ 2.000 cada um. Na categoria prata, 57 grupos folclóricos vão receber até R$ 10.000. Os boas bombais de Manaus, Garanhão, Brilhante e Corre Campo também vão ser contemplados por esse edital. Cada um dos bombais vai receber cerca de R$ 100.000. São os 84 grupos que participaram no ano passado. Eles têm até o dia 26 para se candidatarem, trazendo a documentação, o histórico, o portfólio, para justificar o nosso edital e toda a questão burocrática que exige. Segundo o vice-presidente da Manaus Cult, esse ano o Festival Folclórico do Amazonas sofre algumas mudanças e vai trazer novidades. Vai ser um belo festival com algumas outras novidades também, como por exemplo, vai ter a participação das tirandas de Manacapuru. E pela primeira vez, por que não dar o que é melhor de Manaus para o grupo folclórico? Por que não potencializar mais ainda a Ponta Negra, nosso cartão postal, como um instrumento do turismo? A programação do Festival Folclórico do Amazonas só vai ser divulgado depois do encerramento do edital. As apresentações vão acontecer durante duas semanas. A programação do Brasil Folclórico do Amazonas 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 A programação do Brasil Folclórico do Amazonas